Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Voltando pra aquela questão dos quadros, é quadro de MDF né? É. Você fazia os quadros de MDF, aí depois, quando que foi que você criou o canal do Bora Pra Prática? Vamos lá, julho de 2019 a gente criou a WorkFree, aí em maio de 2020, em maio de 2020 veio o Bora Pra Prática. Por que que veio o Bora Pra Prática? Pandemia. Falei, foi isso que é tipo, 2020, nossa eu nem falei ainda dos bagulhos de como né, de como que eu falei pra minha mãe e fala. É, como que você chegou, vamos lá. Vamos lá, é, então tipo eu decidi né, vou trancar, vou trancar a facul, mas não tinha trancado porque eu era presidente do centro acadêmico, então, pô, eu peguei uma ou duas matérias e essa matéria era tipo uma que era com um cara que era muito foda lá, que falava de empreendedorismo, só uma matéria que ia me ajudar. Entendi, da hora. E aí, fazia a matéria à noite porque tinha engenharia de produção lá, então engenharia de produção tem umas matérias tipo comunicação linguística, tem matéria de empreendedorismo, tem matéria de gestão. Excel, né? Tem um monte, Excel não tem porque mano, isso que é foda né, um bagulho tão importante não tem. Não tem aula de Excel? Não tem, não tem. O máximo que tem é tipo, você vai, ó, como que você aprende Excel lá? Você tem uma aula de física, aí nessa aula de física você precisa pegar os dados aqui desse experimento e colocar no Excel. É assim que você aprende. Então você tipo... Isso é absurdo. Pois é, pois é. E você vai colocando os dados ali e tem um cara que sabe fazer o bagulho. Caralho. Traga, traga para nós. Opa, querido. Não bebam, crianças. Coloca lá no nível 3. Pra ficar mais geladinho. Cheers. Cheers. Tá tão gelada, mas as próximas vão estar. De boa. Também não tem tempo ruim, cara. Quem já bebeu as cove do elo? Tá de boa. Mano, já eu falo de local? Não. Local com K? É a cerveja que tinha lá na facul. Era mais barata, era brama ou local? Era 4 por 10 local e 3 por 10 brama. 4 por 10? Aham. E já... Mano, tinha vezes que a gente achava por 99 centavos no mercado local. Você tem ideia? É um horror. Mas ó, se você quiser começar... Se você quiser começar a tomar a cerveja, começa com a pior. A pior. A pior. Porque ela não tem tanto gosto, né? Também. Não, é horrível. Ela é mais aguada. Não, é horrível, mas tipo... Se você começar com algo horrível, as próximas, você vai falar, ah, de boa. É de boa. Também. Então é... Eu nunca gostei de cerveja, eu tomava as covas, essas coisas aí. E aí, na faculdade eu falei, vou tomar isso daí porque é barato. Não é porque, ó, é gostoso. Não, é porque é barato. Então a gente vai lá e toma e enche o bucho. Fica mijando o dia inteiro. Pega os litrão. Pega os litrão. Mas, ó, voltando. Voltando. Então, né, peguei essas duas matérias, comecei a fazer, continuei no centro acadêmico porque a gente ia fazer um evento. E esse evento a gente traz engenheiros formados, traz professores, traz uma galera, faz... Pega um ônibus, aluga um ônibus, bota a galera no ônibus pra ir pra... Pra empresas que trabalham com engenheiros de materiais, né? Então a gente vai... A gente mostra na prática. É semana acadêmica de engenharia de materiais. Então a gente traz minicursos, palestras, então a gente faz todo esse evento. Então eu não podia trancar. Eu era o presidente, então eu era o cabeça da operação ali. Que foda, mano. Tinha que ir atrás de patrocinador, tinha que conversar com o professor, tinha que liberar a sala, tinha que fazer camiseta pra organização, tinha que fazer um monte de coisa. E conhecer um monte de professor, falar com um monte de gente, então continuei na faculdade. Não falei pra minha mãe, não falei pro meu pai, porque eu tava continuando na faculdade. E fazendo essa semana acadêmica, eu tava com a Break Free. Eu tava vendendo o ingresso dessa semana e tava vendendo o quadro do lado. Que foda. Fazendo os dois. Que da hora. Fazendo os dois. E aí teve o evento. Mas minha mãe, mano, minha mãe era muito esperta, mano. Minha mãe e meu pai são policiais. É mesmo? É, os caras são ligeiros. Caralho. Mas eu nunca fui muito de esconder. Por que que eu não falei pra minha mãe? Porque, mano, não se fala essas coisas por telefone. Se fala pessoalmente. Se eu ligasse pra minha mãe e falasse assim, ó mãe, tranquei. Fudeu. Ela tava lá em Londrina já falando, bota as coisas aí no carro, bora. Bora voltar. Sim. Então eu decidi, tipo, falar assim, não, beleza. Vou fazer aqui, vou aprender na prática, vou criar meu Instagramzinha. Ela sabia que eu tava vendendo o quadro. E na escola também eu já vendia coisa. Então ela já tava meio acostumada com isso. E aí eu continuei. Vendendo, vendendo, fazendo e tal. E aí chegou no final do ano. Eu fui visitar ela. E aí que veio, né? Eu falei, eu tinha que falar pro meu pai e pra minha mãe. Falar pro meu pai e pra minha mãe. Final do ano de 2019. É, final do ano de 2019. Ali, 2019 pra 2020. Pode crer. Eu fui pra lá e falei. Mandei a real. A gente foi. Ela tava na praia, né? Aí eu fui lá. É hoje. É hoje que eu vou falar com ela. Ela já imaginava. Ah, é? Ela já imaginava. Porque, mano, não tem como esconder por tanto tempo. Ela ligou na facul. Ela ligou na facul. E, querendo ou não, os professores me conheciam. Então ela falou com o professor ali e tal. Mas os professores não sabem. E nem pode passar informação também. Porque não é igual a escola. Que é seu pai que te coloca lá. Não. É você mesmo que vai lá e assina. Então eles não podem passar informação pra ninguém. Ninguém. Nem pro seu pai. Faz sentido. Exatamente. E aí a coordenadora me ligou. E eu tava em São Paulo. Eu tava em São Paulo. Porque eu tinha vindo passar um tempo aqui. Também fazer... Tirar minha carteira. Então minha mãe já tava meio desconfiada. Pô, o moleque tá aqui. Em São Paulo. Em Campinas. Não tá fazendo facul. Ela já que eu fui lá ligou. Ficou desconfiada. Aí não deu em nada, né? Porque a professora não falou. Não podia falar nada. Não falou. Então chegou no final do ano. Eu falei pra ela. Ela ficou triste. Ela falou que ficou triste. Ficou tipo... Pô, eu queria, né? E tal. Mas aí eu comecei a falar sobre empreendedorismo pra ela. Eu comecei a falar o que o Flávio Augusto falou. Assim, mãe, isso é um padrão, cara. Você acha que isso daqui vai ter resultado pra mim? Eu não acho. Você acha. Eu não acho. Mas eu falei assim pra ela também. Falei assim, ó, mãe. Você tem total direito de você... Porque assim, eu fui pra Londrina e quem me bancava eram os meus pais. Porque pra você morar lá, ela tinha a pensão do meu pai. Tinha uma ajudinha da minha mãe pra pagar o aluguel, pra pagar a minha comida, pra fazer tudo esses rolê. Falei assim, ó, mãe. Se você não quiser pagar, fica à vontade. É a minha escolha. Você não tem mais direito. Eu fui pra Londrina pra estudar. Não fui pra trabalhar. Sim. Então eu falei, ó, você tem direito. Mas mesmo assim, ela falou lá e falou, ó, beleza. Não, de boa. Que da hora. Por isso, minha mãe é muito foda. Minha mãe é muito foda. Que da hora, mano. E aí eu fui falar com meu pai. Essa ideia é que meu pai até chorei, mano. Até chorei. Esse meu filho foi louco. Porque eu falei, como que eu convenci meu pai, né? Mas não com essa intenção de convencer. Eu falei assim, pai, eu não quero que na minha vida eu tenha problemas com dinheiro. Eu não quero ter mais problemas com dinheiro. Dinheiro, mano. Você vê que a maioria dos problemas que a gente tem dentro de casa, que tem com família, é por causa de dinheiro. Pra quem não tem dinheiro, é problema com dinheiro. A grande parte do problema das pessoas de ansiedade, tá ligado? Vem por causa que elas estão com alguma dívida, tá ligado? E aí elas têm que trabalhar pra pagar aquilo, aí não sabem quanto vai ganhar. Às vezes as coisas ficaram mais caras e aí isso traz uma angústia grande. Eu acredito que grande parte da angústia do ser humano vem por causa do dinheiro, mano. Grande parte. Parece que você é impotente, né? Você não consegue fazer coisas. Pensa, você tem um... O seu pai tá mal. Precisa de um tratamento. Então... Você não tem dinheiro pra... Isso daí muda a sua vida completamente. Você pode perder o seu pai. Você pode, tipo... Pode acontecer muita coisa. Então, eu falei isso. Pai, não quero. Eu sei que... Tá. Eu falei pra ele assim. É tão inseguro fazer a faculdade quanto eu empreender. É tão... É, tipo... É tão... É... É... Difícil quanto. É tão difícil quanto. E... Assim... Não é nem... Não é nem essa dificuldade, mas é a incerteza. Porque, provavelmente, mesmo você fazendo faculdade, não quer dizer que você vai ser engenheiro. Tinha um monte de amigo. Os dois são grandes desafios, né? Exatamente. E a faculdade, a gente acha que é certo. A gente acha que... Ah, vou me formar, vou conseguir emprego. Tá fudido. Porque eu tinha uns amigos lá formados. Eu já vi muita gente trabalhando em caixa de supermercado. Formado. Vixe, isso é... Que, tipo, estudou comigo lá. E aí eu falei... Ué... Ué... Porque os nossos pais acham que a gente vai sair... Não, vai ser engenheiro, vai ser foda, vai ser... Pra você conseguir ser um engenheiro foda, você tem que fazer muita coisa dentro da faculdade. Tem que fazer estágio. Tem que ser bem comunicativo. Você tem que fazer coisa. E aí... E aí... Obrigado.